Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM Bom dia, esta é mais uma rúbrica Dois Dedos de Conversa hoje com Vanessa Ferreira O World Press Forum está de regresso a Portimão De 27 de julho a 16 de agosto é possível visitar a exposição que se encontra no edifício da antiga Lota A mostra é composta por 94 imagens que representam notícias e momentos relevantes registados pelos mídia ao longo do ano de 2022 Na tarde do mesmo dia, junto ao cais Gilianes atracou a traineira Portugal primeiro A embarcação foi submetida ao restauro e é agora possível observá-la a partir do cais O projeto de recuperação é da responsabilidade do Museu de Portimão que tem como objetivo a musealização da traineira Falámos com a Presidente da Câmara, Isilda Gomes sobre estes dois eventos culturais que tiveram inauguração no mesmo dia A que se deve este regresso do World Press? Falta a Portimão Certamente porque esta exposição é uma exposição extremamente grandiosa e por isso fazia parte e fez parte durante muitos anos da nossa agenda cultural e entendemos que trazer uma exposição de fotografia de renome mundial é fundamental também para que a nossa agenda cultural seja uma agenda cultural mais eclética e que sirva toda a gente e por isso nós acabámos por reativar digamos esta associação com a Associação Cultural Música 21 para podermos dar a conhecer aquilo que são as melhores fotografias do mundo São fotografias, eu já estive a ver que nos devem interrogar que nos marcam também profundamente a maior parte delas porque representam momentos muito difíceis também na vida de um jornalista e nós temos que valorizar aquilo que se capta as imagens que são captadas sobretudo em situações muito difíceis e a maior parte destas que temos aqui revelam exatamente isso e temos que apoiar estes homens e estas mulheres que vão para a frente e que captam estas imagens que têm que nos fazer pensar e que têm que nos fazer querer mudar alguma coisa no mundo e pensar que nada pode continuar como tem continuado até aqui nos locais onde há guerras onde de facto há extremismos onde as mulheres são maltratadas e portanto nós temos que de facto fazer alguma coisa para mudar Cultura em Portimão, hoje um dia muito importante a inauguração desta exposição e também do Portugal I Quero-me falar sobre este dia e sobre este momento especial e desta nova peça cultural e bastante enriquecedora para a nossa cidade que passamos a ter agora ao nosso dispor Certamente que este, o Portugal I, é um barco que marca a história de Portimão A história e a memória E nós nunca podemos perder a memória e a história daquilo que fomos antigamente daquilo que se passou nesta terra Temos que ter orgulho naquilo que fomos Temos que ter orgulho naquilo que fizemos E está ali para mostrar exatamente o que é que as mulheres e homens de Portimão como é que viveram ao longo de muitos anos De que é que se alimentaram Como é que ganharam para poder formar os seus filhos E portanto está ali exatamente para guardar a memória e a história dos portimonenses A exposição fotográfica está vigente até ao dia 16 de Agosto no edifício da Antiga Lota Com entrada gratuita das 18h à meia-noite Já a treineira pode ser vista junto ao Caio Gilianes Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa